Muito bom dia pra vocês aí galera, mais um voo chegando de Curitiba, foi fantástico, espero que vocês estejam muito bem Lembre-se, foque na sua meta nesse final de ano e vá atrás daquilo que é seu, porque só você consegue buscar o seu sucesso e mais ninguém Bater nessa tecla até vocês aprenderem isso, se é que já não sabem, ou então eu tô sendo chato Já já a gente conversa, tem treino hoje Fiquem com Deus, Peace